E aí maninhos, estão todos bem? Espero que sim! Já vai clicando no botão de se inscrever e ative o sininho de notificação para unir-se a nós nessa jornada de hábitos saudáveis sem limites. Para aumentar os níveis de testosterona circulantes no sangue, é importante ter uma alimentação rica em zinco e vitaminas A e D, praticar atividade física, de preferência utilizando pesos, e ter uma boa noite de sono. Assim, é possível manter os níveis de testosterona normais e o bom funcionamento do organismo. A testosterona é um hormônio presente tanto nos homens quanto nas mulheres. Apesar de ser em menor quantidade, está relacionado com a libido, fertilidade e características secundárias masculinas, como o crescimento de pelos no corpo e aumento da massa muscular. Geralmente, a testosterona deve ser aumentada quando seus valores são inferiores ao valor considerado normal para a idade da pessoa. Porém, o tratamento só deve ser iniciado por indicação do endocrinologista. E em alguns casos, pode ser necessário usar suplementos, como provacil ou aplicar injeções, gés ou adesivos. Primeiro, comer zinco e vitaminas A e D. A alimentação também pode interferir diretamente nos níveis de testosterona circulantes. Assim, para aumentar naturalmente a testosterona, é recomendado ingerir alimentos ricos em zinco, como ostras, fígado, feijão, castanha ou sementes de girassol. Por exemplo, ingerir alimentos ricos em vitamina D, como salmão, sardinhas ou ovos. Além disso, também é importante se expor ao sol diariamente, antes das 11 e depois das 4, durante pelo menos uma hora. Comer alimentos ricos em vitamina A, como manga, espinafres, tomate ou óleo de peixe. Além disso, é recomendado também que seja diminuído o consumo de alimentos com açúcar e soja, já que podem levar à redução da quantidade de testosterona. É importante que a pessoa consulte o nutricionista para que sejam indicados os melhores alimentos e que seja estabelecido um plano alimentar de acordo com as necessidades nutricionais da pessoa. Segundo, praticar atividade física. Os exercícios de musculação realizados na academia com pesos estimulam a produção de testosterona e, por isso, é recomendado que a pessoa realize atividade física de forma regular e intensa durante pelo menos 30 minutos usando halteres, barras e elásticos. Além disso, este tipo de exercício facilita a queima de gordura e leva ao aumento da massa magra. Terceiro, ter uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, dormindo mais de 5 horas seguidas, aumenta a produção de testosterona e diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e pode promover o aumento do peso quando encontra-se em excesso, o que também pode interferir negativamente na produção de testosterona. Além disso, deve-se dedicar 2 horas por dia para relaxar e realizar atividades de lazer, como ler, ver televisão ou passear. Quarto, manter o peso adequado. Para evitar níveis de testosterona baixos, deve-se manter o peso corporal adequado de acordo com a idade e a altura, pois assim é possível evitar a obesidade, o que também poderia diminuir os níveis de testosterona produzidos e circulantes no corpo. Além disso, para manter o peso adequado, é importante que se tenha uma alimentação adequada e que seja praticada atividade física, o que estimula a produção de testosterona. Quinto, usar suplementos. O uso de suplementos deve ser recomendado pelo médico, sendo normalmente indicados quando os níveis de testosterona são muito baixos e interferem diretamente na saúde. Assim, alguns suplementos que o médico pode indicar incluem protestosterone, provacil e testex, por exemplo. Alguns sintomas que podem indicar níveis de testosterona baixos incluem pouco interesse sexual, esquecimento constante, cansaço frequente, alterações de humor, prevalecendo sintomas de depressão, dificuldade em ter um corpo musculoso e acúmulo de gordura, pouca quantidade de pelos no rosto, tronco e região íntima, dificuldade em adormecer e muita agitação durante a noite, ossos frágeis e desenvolvimento de osteoporose. Geralmente, é necessário ter mais de um sintoma associado e, no caso do médico suspeitar de testosterona baixa, pode indicar um exame de sangue para confirmar. Então é isso pessoal, essas foram as 5 dicas para aumentar a sua testosterona. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar o seu like, isso ajuda a fortalecer o canal e comentem abaixo. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se cuidem e fiquem com Deus!